Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. Estamos aqui com o vereador Fabiano Dumers, o vereador Sérgio Vann. A importância, presidente, dessa ambulância aqui e o que tem a ganhar a comunidade de Tapes, que a gente sabe do desgaste que vem encontrando as ambulâncias. Eu falava agora há pouco mesmo com o vereador Leonardo Petri, todo dia um desgaste precoce, porque vai e volta, vai e volta e é um uso muito grande. E a importância que tem dessa ambulância para a Tapes. Prazer em falar com você da TV Lagoa, sempre à disposição. Essa ambulância vem no momento ideal para o município, que eu acho que o município está pagando aluguel de uma ambulância para levar os pacientes. Essa ambulância é o fruto da nossa união dos vereadores aqui na Câmara. Desde 2007 nós estamos batalhando pelas emendas impositivas, que essa ambulância é de 2017. Então tem as emendas impositivas do ano passado, de 2018, e pretendemos esse ano de 2019, todos juntos, na união dos vereadores. Sérgio, como a gente sempre prega aqui, nós estamos unidos para servir a comunidade Tapense. Mas assim, já dizendo que a gente é malquisto, que a gente não trabalha, está começando a chegar o nosso trabalho, está aqui os frutos, nós vamos começar a colher a partir de agora o nosso trabalho, da nossa união aqui na Câmara de Vereadores. E reforçando o que o Fabiano colocou, eu particularmente, eu, se a Giovanni funcionar do hospital há 26 anos, gostaria que esses investimentos fossem feitos no nosso hospital. Eu sempre fui totalmente contra a ambulância, eu acho que a ambulância é necessária nos dias de hoje, porque a gente não tem o nosso hospital funcionando, né, porque regionalizaram, precisaram para Camacuã. Mas, felizmente, a gente conseguiu, através da união dos vereadores, a aquisição dessa ambulância, que para nós, claro, para o município é de suma importância, né. E agora, eu estava conversando bem com a Rosane, tem mais alguma verba que pode ser também investida na ampliação do posto do Arroiteixeira, é isso? Do PSF, a reforma do PSF de R$ 95 mil foi destinada pelo deputado federal Gerânimo Gergin, através da minha pessoa, que foi conseguido. Eu só tenho que ver agora o restante desses R$ 159 mil, porque no nosso entendimento foi destinado R$ 260 mil para a ambulância. Agora, me apertou agora e eu não saberia dizer se, o que a gente consegue fazer com a diferença ou se vai para o Caixa Único da Prefeitura. É, a gente perguntou para a vereadora Rosane, perguntei para ela sobre essa diferença, ela disse que dificilmente retornaria. É, então, certamente volta para o Caixa Único da Prefeitura, porque, de repente, nós dispulamos o tipo de ambulância e a qualidade, a espécie, que era para ser comprado, foi comprado. Então, como se conseguiu, através de um pregão eletrônico, por um valor menor, creio eu que a sobra do dinheiro vai para o Caixa Único da Prefeitura. E assim como tu acompanhaste lá na PAI, né, essa aqui foi uma destinação de todos os vereadores que, em conjunto, então, destinaram para a compra disso aí, onde vai ser muito bem-vinda para o nosso município, né, pela carência que precisamos ter e equipada do jeito que é, só vem a ajudar. Para a questão de informação até, qual é o valor que foi destinado para a compra? Foi destinado R$ 250 mil, só que a real foi cento e poucos mil, me parece, R$ 159. O valor da mulher. Isso. Então, é um investimento, eu acho bem bom para a nossa saúde, eu acho que a nossa população merece, porque eles iam para Porto Alegre com uma ambulância já ruim, e essa aqui até ar-condicionado tem. Então, eu acho que isso aqui foi uma coisa bem boa, que todos os novos vereadores apoiaram e colocaram esse dinheiro na emenda em positivo. Vereadora, a gente, inclusive, conversava ali, além da ambulância, que também tem um veículo, deixa eu passar por lá de cá, teve um veículo ali também destinado ao CRAS, né, que também está ali, que vai só esperando a chegada de documentos para uso. Essa renovação em frota e esses carros para assistência também são muito importantes. Sim, esse carro para o CRAS foi uma emenda do deputado Peronde, né, que através da bancada do MDB a gente conseguiu para o município. E, realmente, a gente também está muito feliz com essa ambulância, que 50% das emendas impositivas teria que ser para a saúde. E aí, todos os vereadores, né, concordado que fosse a aquisição da ambulância e devido à situação precária que atualmente estão as ambulâncias da cidade, né. Então, estamos todos nós muito felizes. Aqui é com a vereadora Rosane Pinzon. Rosane, essa integração dos vereadores, né, a gente sabe que 50% das verbas tem que ser destinadas, das emendas, perdão, tem que ser destinadas à saúde, mas a TAP só tem a ganhar, né, com todo esse valor. Mas para ficar mais claro para o pessoal de casa, a gente conversava com outros vereadores, foram mais de 200 mil reais que foram destinados, né, e teve em torno de, o custo dela é 159 mil. E como é que fica esse restante, o valor é investido em algumas outras áreas? Para o pessoal de casa entender um pouco mais. É, porque o plano de trabalho de 2017 preconizou uma ambulância no total desse valor. O que acontece dentro do município? Tem que se fazer uma licitação. E aí, onde se busca aprimorar essa licitação e ter o menor custo. Então, esse recurso, acredito que não volte para uma outra emenda parlamentar em positiva, porque este ano nós já temos um outro plano de trabalho, que vai ser a ampliação do posto do Arroio Teixeira. Então, os 250 mil, um pouco mais de 2018, vai ser implantado lá para o posto do Arroio Teixeira. Então, assim, ó, todos trabalharam nas questões das emendas e a metade desse valor foi destinada à ambulância. Nós estamos aqui hoje recebendo ela, né, como a emenda impositiva que os vereadores escolheram, com a União. E eu acho que só a TAPS tem a somar e a ganhar também pela precariedade que estávamos nas nossas ambulâncias. Então, o primeiro ponto que nós conseguimos chegar ao êxito foi, todos nós, foi a aquisição da ambulância. Então, acho que hoje a TAPS está de parabéns. Estamos aqui, então, com o vereador Leonardo Petri. Leonardo, a importância que tem para a TAPS, e a gente sabe da precariedade que já tinha há muito tempo, já, né, as ambulâncias, e a gente sabe que é um veículo que, tendo um uso muito grande, sendo usado muitas vezes em viagens desgastantes, a gente sabe a prioridade que tem também na área da saúde. Então, a TAPS tem muito a ganhar com essa ambulância, né? Sem dúvida. Eu quero saudar também a quem nos acompanha através da Lagoa TV, esse órgão de imprensa de que late de verdade, de questões que são do município de TAPS, e naquilo que tu colocasse. As ambulâncias, elas sofrem um desgaste muito grande e precoce, né, pelo uso, pelo ir e vir, com pessoas que estão ali dentro numa situação difícil, várias vezes por dia, todas as semanas, todos os meses, durante anos. E nós, aqui da Câmara de Vereadores, ainda há pouco dizia com os colegas ali, de que os recursos do município de TAPS, eles são muito difíceis de serem gerados. Só quem trabalha, só quem sabe de onde sai o dinheiro e gera esses recursos do Tesouro Municipal, percebe do quanto é difícil. E o município, eles têm aplicado agora, através de uma ambulância dessa qualidade, tivemos agora recentemente a praça, tivemos também a iniciativa agora daqui a alguns dias, da recuperação do piso de ruas e as entidades que estão sendo acolhidas aí nesses recursos, essas prioridades e o relevante interesse público. Então, nós estamos de parabéns, nós temos que comemorar essas iniciativas, aproveito aqui para agradecer a Lagoa TV pela sua informação de sempre, e convidar aos TAPenses para que participem da vida legislativa do município. Isso é importante, é determinante e é fundamental. TAPenses para que participem da vida legislativa do município.